Gisele Rodolfo, para e pense, antes Fernanda e Sorocaba, terapinga. Tô nessa já faz algum tempo, né? Depois do trabalho, no Boteco da Esquina, que coisa. Michel Teló, Jorge Matheus, Coisa de Deus, é novidade aqui na Programação 98. Estamos mais uma vez ao vivo aqui pela fanpage da Rádio 98. Não se assuste com o locutor, é hora de informação aqui na programação. Daqui a pouquinho tem guilhotina e é daquelas velinhas aqui no nosso guilhotina. Você disse rapaz aí, por quê? Você ouviu a guilhotina já? Eu não aguento, essa guilhotina aqui tocou meu coração. É, antes de a gente, antes da, quando a Silvia, a Silvia foi entrar agora aqui no estúdio e aí mostrei pra ela o nosso guilhotina de hoje, que tá sensacional, garanto que você vai participar em peso, que tá muito legal. Tá lindo demais. Pagodinho das antigas, hein? Tinha que chorar. A Silvia, você gostou, Silvia? Nossa senhora, me lembra da minha adolescência lá em Marilândia, é bom demais. Então, que beleza, bota aí. Joia, você acertou, vou voltar já. O nosso produtor hoje tá romântico, acertou e encheu aqui nas músicas do guilhotina. Daqui a pouquinho, hein? Guilhotina 98, segunda edição. Agora é hora de informação, né? Por favor. Onze horas e três minutos agora. Posso colocar a vinheta, Silvia? Agora. Então, vamos que vamos. Agora, repórter 98 e a informação. Oferecimento, Decortex e Decortex Cortinas. Silvia Vilarinho, edição das onze, do repórter 98, o que você destaca pra gente? Vamos lá, Anderson, com mais informações. Agora, fase dezenove graus em Apcarana. A temperatura deve chegar na casa dos vinte e seis graus. E a previsão é de tempo nublado, de sol entre nuvens. E existe a possibilidade de chuva ainda pra essa tarde e noite de segunda-feira. Bom, a quarta mostra fotográfica, outubro rosa e novembro azul, promovida pelo Fotoclube de Arapongas, abre no dia vinte e seis de outubro, às oito horas da noite, na Biblioteca Pública Municipal de Arapongas. A exposição tem a participação de fotógrafos de Londrina, Apcarana e Arapongas, com cinquenta fotos de modelos de sete municípios. Arapongas, Londrina, Rolândia, Cambé, Apcarana, Sabalde e Novo Itacolomi. São adolescentes, jovens e adultos e idosos que enfrentaram ou enfrentam diversos tipos de câncer, não só o de mama e próstata. Para a Sandra Gasparotti, que é uma das idealizadoras deste evento, o objetivo da mostra fotográfica, além do resgate da autoestima, é levar alegria e amor para quem passa pelo tratamento. E colocar os modelos como porta-voz de esperança e conscientização no sentido de prevenção, chamando a atenção para a necessidade de iniciar o tratamento em estágio inicial do câncer. Muito bacana essa mostra, quem quiser participar, dia vinte e seis de outubro lá em Arapongas. Bom, o subtenente da Polícia Militar, Edenilson Máximo, participou neste final de semana de um campeonato do Campeonato Brasileiro de Duatlon, que foi realizado em Barueri, em São Paulo. O policial e também atleta correu e pedelou quase trinta quilômetros e conquistou o primeiro lugar, numa prova com duração de cinquenta e oito minutos. Com mais essa vitória, Edenilson Máximo é N é campeão. Por nove vezes já ganhou a mesma prova. O policial disse que esse Duatlon, essa prova, foi o maior nível técnico, mas está muito feliz pelos objetivos alcançados e que a vaga para o Mundial em dois mil e dezoito na Dinamarca foi conquistada. Ele está muito feliz de estar novamente entre os melhores do país. E uma mulher assinou a Polícia Militar por volta das dez e quinze desta manhã para informar que foi vítima de roubo quando estava no cruzamento da rua Ponta Grossa com a rua Professor João Cândido Ferreira, próximo ali é a loja Salfer, bem aqui no centro da cidade. De acordo com a PM, a mulher foi rendida por dois ladrões, um moreno e armado com revólver e outro baixo, um pouco mais gordinho. Os bandidos tomaram a bolsa da mulher com dinheiro e documentos e fugiram na sequência. Só que no início desta manhã, bem cedinho, outras duas mulheres também foram vítimas de roubo. Próximo ali é a madeireira Maria Tereza, ali na Avenida Minas Gerais. As duas foram rendidas por ladrões que roubaram dinheiro e documentos pessoais e depois fugiram. E um veículo de cor preta dirigido aí por um comparsa, por um parceiro. E as características dos assaltantes são as mesmas desses assaltantes que agiram agora há pouco. Então a polícia acredita que pelas características sejam os mesmos criminosos. Qualquer informação de um carro preto com esses homens suspeitos, ligue para a Polícia Militar porque eles já assaltaram três mulheres hoje. Bom, pra fechar, a cotação de mercado. O dólar opera em alta, cotado a três e dezenove e o euro em queda a três e setenta e cinco. E essa edição das onze horas tem o oferecimento de Decortex e Decortex Cortinas. Você ouviu Repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento Decortex e Decortex Cortinas. Decortex, tem cama, mesa e banho, tem tecidos, tem cortinas e tem roupas pra toda a família. A loja simpatia Decortex.